Oi, eu sou o DJ Will, instrutor do curso de DJs, especialista do Tractor e Produtos da LIT, que estamos no Brasil, e estou aqui para contar uma história engraçada, assim, no meio da música eletrônica. Uma vez eu e o Manel estávamos indo para uma gig e aí a polícia virou todo mundo descer e o policial foi dar uma geral no carro. Na época existia um selo de drama base que chama Ganja Records. O selo era a folha da maconha, o símbolo do selo. E o Manel tinha uma bag de disco desse selo. Então olha que o policial aprendeu de cara com uma bag de disco e a folha da maconha desse tamanho, assim, na cara ele já deu uma olhada para a gente. E aí a sorte é que na hora minha namorada ligou e ela falou, pô, o que está acontecendo? Ele ligou e a gente chegou no clube e tal. E aí ele questionou o que que nós fazíamos, tá? Olha, assuntos de gays, estamos a dois quarteirões do clube que nós vamos tocar e fomos acordados por vocês. Ele acabou liberando todo mundo, mas na hora confesso que deu uma gelada, né? Ninguém estava fumando nem nada, era apenas o símbolo do label, né? Foi engraçado, tomei um susto nesse dia aí. A gente trabalhar chegou um pouquinho atrasado na festa por conta da polícia, mas valeu. Estavam fazendo o trabalho dele, a gente entende e seguimos adiante. É isso aí, valeu! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma